E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Fernanda Tô num ambiente diferente hoje, aqui ó, próximo do meu banheiro, tá? Que eu vim trazer pra vocês esse cheirinho aqui, uma resenha desse produtinho aqui, gente O Koala, vocês já ouviram falar desse produto aqui? Vou falar pra vocês que eu outro dia desse, reclamei, reclamei mesmo, tá? Lá pra minha manicura e falei, ó, tirei o lixeiro lá do banheiro Porque o povo, cara, deixava aquele lixeiro todo cagado, todo encracado, cheio de xixi Todo santo dia tem que esfregar aquela porra daquele lixeiro Porque ninguém se atrevia aqui em casa E aí tirei o lixeiro, sério mesmo, gente Vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, ó Tô colocando uma sacolinha, ali o povo coloca o papel higiênico dentro da sacolinha E depois eu jogo todo dia fora a sacolinha e guardei lixeiro Deixa eu mostrar onde tá o lixeiro pra vocês Ó, lixeiro tá escondido lá, gente Lá embaixo daquele sofazinho lá, pra ninguém ver Quem nem sabe que lixeiro tá lá, tá? Então eu vim trazer pra vocês a dica do koala Que é um cheirinho, gente É, na verdade, ele é um desinfetante concentrado Eu esqueci a palavra, fiquei aqui procurando É um desinfetante concentrado Você coloca 10 gotinhas desse bagulho aqui Com um litro de água, passa no banheiro Meu Deus, sério mesmo Eu, na verdade, eu tô usando ele tudo Eu coloco umas duas, três gotinhas só Dentro daquela sacolinha de lixeiro do lixo E parece que o banheiro tá com tudo Parece que o banheiro tá com tudo Parece que o banheiro tá com tudo Você não tá entendendo Vamos rodar vinheta, eu só vou te mostrar aí Eu limpando, fazendo o meu faxinho Bom, gente, esse aqui é o meu banheiro Deixa eu mostrar pra vocês As minhas coisinhas Ficam todas ali em cima E aí, aonde que eu uso geralmente koala? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó, embaixo desse armarizinho Tem um absorvente escondido Bem isso mesmo, tá? Então o que eu faço? Eu pego o koala Esse produtinho aqui, ó Coloco uns pinguinhos Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Coloco uns pinguinhos aqui no absorvente Bem aqui em cima Os quatro gotinhas Depois eu colo aqui Esse cheirinho, gente Ele fica inalando Olha só Aqui no banheiro Então cada vez que as pessoas entram no banheiro Sempre fica com aquele aromazinho Por causa do koala ali Além de colocar lá Eu coloco dentro do lixeiro também Agora eu já tenho que tirar ele Todos os dias eu troco essa sacola Não tem mais lixeiro Então eu passo umas gotinhas antes E fica bem perfumado Aqui nesse borrifador Também Eu encho com um pouco de água E coloco junto Umas gotinhas do koala Hoje eu não coloquei Pra não ficar tão forte Porque eu intercalo com o absorvente Com o cheirinho aqui dentro Então ele tá vazio Não tem nada E às vezes quando eu quero colocar o absorvente lá Eu coloco um pouquinho na água Aí eu mexo mais isso aqui, ó E ele fica inalando aquele cheiro de koala, tá? Além de passar um pouquinho no chão Com água também Que fica muito cheiroso Fica com banheiro Parece banheiro assim Bem que acabaram de limpar Ficou uma delícia Tá bom? Essa é a dica pra vocês Eu tô mostrando pra vocês o vídeo aí Eu limpando o meu banheirinho Os freio e tudo, tá? Eu sempre dando uma geral Como você tá vendo aí no vídeo, né? Mas, gente, como é homem É três anos dentro de casa Os homens são tortinhos Até não pude mais, tá? Sempre fica com o caatinga A gente limpa Parece que daqui a uma hora Já parece que nem limpei o banheiro Então agora eu tô usando koala E eu tô amando ele Porque ele rende muito Eu paguei R$9,90 Ele é bem caro Por isso que eu nunca tinha comprado Porque eu achava muito preço caro Mas aí é muito caro Muito caro Mas aí a Gi Que a minha manicure falou Não, Fernanda Ele é caro Mas ele rende muito Você não tá entendendo Faz toda a diferença No teu banheiro E realmente, tá? Ele tem 140ml Mas assim Você usando três gotinhas Já infesta o banheiro inteiro É um cheiro muito forte mesmo O meu preferido Foi o que eu usei até agora No momento Com certeza É o capim-limão Que é aquele cheiro De banheiro limpo Sério mesmo, tá? Então eu super dedico A minha resenha de hoje Foi o capimzinho limão Aqui do koala Esse de bonequinho Que é um koala muito fofo Aqui Que tem qualquer supermercado Compra lá Que eu tenho certeza Que você vai armar Esse bagulho aqui Vai deixar o teu banheiro Muito limpo Muito aromatizado Muito gostoso E se você tem filho porquinho Que nem eu, gente Adapta aí A minha solução Sacolinha de mercado Agora cada vez Que eu vou no mercado Sério mesmo É até um pecado Mas eu tô sempre pegando Um monte de sacola Porque eu quero Todo dia usar uma Uma por dia Faz as contas Enquanto que Deus Beijo, beijo, beijo Beijo E até o teu próximo vídeo